Fala do meu pico, tô passando, pega a bala tipo o cara, tô passando a fia Tenho que dizer, eu tenho corre, eu tenho mission, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu sigo Mas puta que pariu, porra, cara, sai fora, pega o rumo, talarico sim Pega a bala, pega o pai, pega o fim, pega as coisas, quero ver, quero ver fi Eu vou contando de cem, fala comigo meu bem, tô no calor de Belém, é por aqui vou além Eu vou contando de cem, fala comigo meu bem, tô no calor de Belém, é por aqui vou além Devo nada a ninguém, sem rancor, vem que vem, nada, nada, sem rancor, vem Reclamou que eu não colo aí com vocês, sinto muito bro, mas eu não falo cobreis Muito corre atrás das notas, tô sem tempo, se a pendência for dinheiro, pode acreditar que eu cobrei Meu bonde tá na sombra igual Shadowclan, previsto a rima fraca com Sharingan Minha barra te acerta igual Rasengan, mas tô só contigo igual disparo de Godengam Ei, seu rap é fake, fraco e podre, ei, são gangistas de SoundCloud Ei, cês podem se cobrir de ouro, que ainda assim cês são uns merda, vou chamar de bosta gold Ei, vou, 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 você tá lento, sou bom dinheiro, mas faltou talento Ei, seu rap é broxa, vê cê fica atento, já minha rima é dura e firme, bate forte igual cimento Belém no mic, salve cremação, tamo junto Escureceu, chegou os pretos no game, tamo correndo porque tamo sem time Meu time é peso, então aqui ninguém teme, prepara esquiva que lá vai poste line Quando eu falar em herói, tu pensa em grego, quando eu falar em herói, não pensa em Marvel Eu tô no mic, tu tá com medo, quando eu citar tua rima, tu pensa em descartável Eu sou menos homem que meu pai nesse trilho, ele da minha idade não tirava mais sarro Ele com 25 gera a paz de dois filhos, e eu com 25 só pensei ter um carro Eu sou menos homem que meu pai nessa vida, ele da minha idade gera um cara sem entrada Ele com 25 não pensava em bebida, eu com 45 vou ser eternizado Fazendo a ponte entre a nova e a velha geração, tamo executando os planos pra ver o rap virar Quanto cês querem plantar desunião, meu time tá tipo aço, difícil de ver quebrar Em pleno ano lírico, rappers de proveta, só abre a boca pra falar que é o rei das buceta Cês querem arrumar treta, meu irmão vê se respeita, que as mina aqui não são só isso que tu põe nas letras Quanto cês tão falando, eu tomo providência, que é pra não depender da nossa previdência Porque se depender da nossa presidência, nós vamos temer até a morte sem resistência Eu não aceito isso que cês tão pregando, e eu não concordo com o candão falando Eu não sigo as leis que cês tão aprovando, se a carne é fraca, fortifico a mente e sigo te matando Frisamos tudo o que queremos, porém, não esqueçamos o que temos Frisamos tudo o que queremos, porém, não esqueçamos o que tem Sigo a pé, sou o chaflé da rima monstra Não tropecei no jacaré, mas tenho visto muitas onças Lá do norte eu sou um cacique e a pica do cacique é grossa Primeiro cê compra os livros, depois cê compra as joias Direto da floresta, a aldeia tá em festa, flecha é o caipora Gostei das suas joias, mas suas correntes são do nosso ouro E eu vou pegar de volta Nós quer ser rico no nível que deslancha Tipo cê pode estacionar sua lancha dentro da minha lancha Acho melhor cês botarem na balança Quanto mais treta no rap, menos as bancas avançam Mas você quer balançar a poeira Você quer espalhar a sujeira Pra poder balançar sua carreira então Pega na minha e balança, Jão Mantenho a minha mente quente igual Belém constantemente com o mais identilito Pela minha gente free Respeito do gueto, atitude de preto Vem te embora, vem, vem com fé na vitória Eu lutei, resisti, tô aqui Cê tá pronto pra cair Andando na corda bamba sobre o inferno Aqui é rua, nego, e eu falo sério Fazendo a cidade ficar agitada em um minuto Ela atrai o vagabundo Com seu andar, com seu olhar Eu fico louco com o perfume no ar Focalizo, alguém segue Eu sou um louco da pior espécie Estrasalhando feito pitbull O inimigo público número um Vem, Belém Amazônia quem tem? Produção a milhão não para nunca rumo ao topo Vem do norte sem sufoco Não tem pra ninguém É nego, sempre te falei Aqui é sério, bicho pega Toarelo pros comédia Vem, o S é base certa Vem, Belém Amazônia quem tem? Produção a milhão não para nunca rumo ao topo Vem do norte sem sufoco Não tem pra ninguém É nego, sempre te falei Aqui é sério, bicho pega Toarelo pros comédia Vem, o S é base certa Vem, Belém Vem, Vem, Vem Vem, esse é base certa Vem, vem 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 Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem Vem, Vem 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma